E todas as garotas dizem que eu sou bem vinho para um homem branco Bom, precisa estar em algum lugar o código Não é possível Olha de novo esse R909 aqui Não é possível, mano, precisa estar em algum lugar esse código Tá, mano, acho que eu vou desencanar aqui, velho Depois nós tentamos vir aqui, pois não dá Eu acho que temos que conseguir esse código de algum outro jeito, mano Então bora vazar daqui Não sei se eu removo essa barricada ou não Vou deixar essa barricada assim Pois instalar essa barricada por alguma coisa é, né Será que por aqui temos que ir? Acho que é por aqui, hein, velho Tô com medo de descer aqui, hein, velho Ai Ai, tem um zumbi aqui Pior que é um policial Tem outro zumbi Então que eles não subam aqui, mano Subir aqui fodeu, velho Ué, a mulher tá com um verote Com um virote na... Nas costas Se eu matar um, o outro eu pego com a besta Isso é bom que eles não passam aqui, hein, velho Achei meio que um glitch aqui Não posso cair ali, né Não posso cair ali, né Senão já era Foi? Foi nada, tá vivo Pegar ele do jeito... Fácil, então Vou carregar Isso é fortão, é boladão? Vamos ver se é boladão mesmo Ele é boladão mesmo, velho Caraca, velho Tomou um tiro na cabeça e não morreu Vem pra cá, mano Vem pra cá, cara Morreu É muito resistente Ele é muito resistente, velho O problema é que a minha luz tá indo pro saco, hein Tem como subir aqui de novo, não? Que merda Ó, mais virotes Tá, o problema é que a minha luz tá acabando, velho Eu não sei se tem zumbi aqui Porta trancada E o medo que eu tô... Tá acabando minha lanterna, velho Preciso achar um lugar com luz O mais rápido possível A escada aqui, ó Acaba ainda não, lanterna Segura aí, mano Segura aí, velho Eu quero chegar numa luzona Que salva o jogo, pelo menos Uma zona segura Nossa, tem zumbi aqui, hein Bom, aqui atrás não tem nada Vamos apagar a luz, então Esperar recuperar um pouco da luz Tem um zumbi ali, ó Tem outro ali, eu acho Pego a besta, será? Não vou com a besta, não Vamos assim mesmo Ah, tem um buraco ali, ó Nossa, uma parte de coisa lá embaixo pra pegar, hein, velho Eu não sei se eu quero voltar lá não, mano Moral Tem muito zumbi aqui, ó Um, dois, três, quatro Bom, aqui tem luz, ó Morre Tá levantando? Vem, vem atrás de mim, mano Eles são muito barulhentos, né? Capacete Maldito Eles são muito resistentes, velho De longe eles são os mais resistentes Não sei porquê, né, velho Ele é tão resistente assim Não tem explicação Vai, esmaga Esmaga Muito bugado essa esmagada, velho Foi Ah, beleza, vamos comer alguma coisinha aqui Minha luz já recuperou, ó Vamos comer, vamos ver Tomar um suco aqui Não carregou Colocar um kit médico Médio Boa Tá, vamos continuar Ó, tem uma pá de coisa aqui, hein, mano Ó Eu desço pra pegar? Descer Como dá pra pegar aqui? Bugado Ah, tem zumbi aqui, ó Boa Tem uma Tem uma aqui em cima Só que tem uma grade Em protegendo Nossa, uma doze ali embaixo Mas será que tá morto esse cara? Eu vou garantir, velho Peraí Carregar Vamos garantir Ó Se não tava morto, agora ele tá Posso descer de boa aqui? Vamos pegar Vamos pegar nosso virote de volta E uma doze aqui, ó Caraca, munição de doze e doze Boa, mano, muito boa Aqui não tem nada O que é isso? Ah, madeiras Vamos lá, continuar Ai, caraca Parada que tá tensa, hein Tá, encontramos o apartamento do cara então, velho O cara falou que vamos encontrar uma pessoa apenas aqui Ó Ó Caralho Uma mulher Boa Tá vindo mais gente, hein Tá vindo uma galera, velho Tá vindo uma galera, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Agora Calma, calma Empurra Caraca, que tenso, velho Que tenso que foi isso Eu dei uma flechinha Fechada no cara, o cara nem 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 morreu Ai, foi tenso, hein, velho Tá, e agora Elevadora Elevadora Tem aqui Bom, aparentemente não tem nada aqui Ai, velho do céu, que tenso Matar geral Matar geral Vamos dar uma olhada no que tem aqui Infectado, mas eu já matei aquele infectado ali Tá, e agora, hein, mana Temos que ativar o elevador Tá funcionando esse elevador Tá funcionando esse elevador Ai, caralho Fudeu Ai, zumbi Nossa, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fecha, fecha Nossa, fechou Quer saber Ai, caralho Fudeu, fudeu Ai, fudeu Essa arma é ruim Essa arma é ruim Fudeu, fudeu, fudeu Nossa Fudeu, fudeu 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 Chegamos na festa Que a festa é dos zumbis na nossa Vem mulher Minha lanterna tá acabando, velho Só pra piorar um pouco Vem mulher Minha lanterna tá acabando, velho Só pra piorar um pouco Minha lanterna tá acabando Acabou a lanterna Velho, que parte embaçada, hein, mano Cê tá maluco, mano Tem mais zumbi vindo Essa dose é uma bosta também Vai jogar granada lá dentro, velho Tem um zumbi aqui dentro da elevadora Eu não sei o que eu faço, velho Ó, tem um zumbi aqui dentro Se desse pra desligar essa música, pelo menos, velho Possa Trazer eles pra cá, velho Não sei quantos tem Espero que o cara Não tenha sido muito popular, velho Senão a festa vai estar cheia Boa Me arrisquei agora, hein Morre, maluco Morreu? Morreu? Caraca, tá tenso, hein, mano Deve ter mais zumbi aqui dentro, velho Nossa, o cachorro morto Não parece ser um cachorro, não Tá morto mesmo? Cadê? Mano Mano, de longe essa aqui é a parte mais tretosa De todas Ainda mais porque esse jogo é muito bugado, né, velho Tá morto? Tá morto? Aqui é o banheiro Aqui é só o banheiro Putz Não sei se eu quero remover essa barricada, não, velho Nossa, tem muita gente aqui, hein Quer saber? Quer saber? Deixa uma granada aí dentro, mano Calma Será que morreu todo mundo? Não deve ter morrido todos Só acertar a granada ali Ah, errei Por que é tão bugado esse jogo, né? Eu tenho... Vamos ver o que mais eu posso usar aqui Nossa Tem muito zumbi Tem muito zumbi Porra, precisaria da granada Agora eu já me fodi, né? Eu usei minhas duas granadas Nossa Nossa, não vai passar pelo buraco Pela porta, não, né? Se eu bater ele pela porta, velho Ah, agora fodeu, velho Agora sem granada fodeu Fodeu muito Que foi pra onde eu vim, né? Eu devia ter jogado a granada por aqui, ó Não consigo acertar um com a besta? Ó, acho que dá, hein? Não morreu Não morreu Vamos lá dar uma olhada? Vai tomar mira, né? Esse jogo Bom O bairro da árvore não vai ser o maior problema, né? Por causa da música tá alta já mesmo Ah, acho que eu matei, hein? Eu acho que eu matei, hein? Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá dar uma olhada? É O bairro da árvore não vai ser o maior problema, né? Agora foi Essa mira podia ser um pouco maior Um pouco mais perto. Ah, não posso desperdiçar a arma. Boa. Bom, tinha bastante munição, hein? Já era. Vamos desligar esse rádio agora. Tem alguns vivos ainda, eu acho, hein? Vamos ver com essa pôr desse rádio, velho. Desliga, mano. Não dá pra desligar. Eu acho que não dá pra desligar. Boa, munição de revólver. Tem mais um zumbi aqui, hein, velho. Mais munição de revólver. Tem mais um zumbi aqui. Será que ele é no elevador? Uma galera dormindo aqui, hein? Molotov. Tá, é por lá que temos que ir, ó. Nossa. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Corre, corre, corre. Até aqui tem zumbi. Nossa. Nossa. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fecha a porta. Fazer barricada. Não tem o tabu. Já sei. É bem bosta a arma. Não, não, não. Fecha a porta. Quase. Morre, maluco. Morre, mano. Ai, velho, finalmente. Meu Deus. Ah, mais um. Meu Deus do céu. Como pode ter tantos zumbis em um lugar só? Tem um na porta e tem um ali. Tem três zumbis. Não tem mais virótis que eles têm de pegar, né? Bom, não mato com a doze. Não vou matar com aquela lá. Com a pistola. Morreu. Isso é um mega labirinto. Mais. Putz. Essa besta aí. Putz, fala que vai tentar queimar ele? Não tem como queimar. Esse cara não queima. Cadê ele? Ah, minha lanterna. Esperar aqui carregar a lanterna. Bom, ele ficou bugado ali. Vamos matar isso aqui enquanto isso. Olha ele. Ah, sumiu. Ah, meu Deus, velho. Que tenso. Vamos, lanterna. Carrega, mano. Por que tanto zumbi policial também, né, velho? São muitos, mano. São muitos. Vamos lá. Esperar esse maldito aqui. Queria muito salvar o jogo, velho. Muito. Você tá trazendo ele pra cá. E aí, mano? Boa, tiramos o capacete. Beleza. Bem complicado matar, velho. Bem complicado. Os policiais são muito chatos. Fazer ele cair, velho. Enquanto ele não cair, não vai dar. Boa. Eu sempre aperto essa porra pra esmagar. Nunca esmaga, velho. Ah, tá. Vamos comer alguma coisa aqui. Boa. Vamos continuar, velho. Não, não devem ter mais tantos zumbis aqui, não. Não é possível, mano. Muito zumbi. Preciso de um pouco de sossego, velho. Mais zumbi? O labirinto quer isso aqui? Nada. Tá, empurrar aqui, ó. Tá, empurrar aqui, ó. Essa é a Sondra. Para todos os salvadores. Ness 6, 18, 19, 22 e 34 foram raídos por vulturas. Situação ainda evoluindo. Run, come in. É Sondra. Run, estamos saindo em menos de 12 horas. Beleza, velho. Mulher desesperada, ó. Podemos adquirir a... Ah, minha stringa tá cheia. Membro, né? Nem cheguei a usar a vacina que mata o zumbi na hora, lá. Tá viva essa porra? Ih, e aí? Não tem um código. Caralho, desce pra eu ativar. Ó, vamos ver. Desce pra eu salvar o jogo, pelo menos. 1, 5, 2, 7. Ah, o código tava escondido. 1, 5, 2, 7. 1, 5, 2, 7. Olha, velho, quanta coisa. Aí, zumbi. Ah, fodeu. Ah, jogo. Você tá me tirando, né? De onde vocês saíram, mano? Caraca, mano. Que porra. Não bastasse levar um tanto zumbi atrás de mim. Bem na hora que eu tava pegando as paradas. Carne de animais. Melhoria de poder de fogo. Tá, beleza. Pegamos tudo. Agora temos que voltar, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que missão tensa, velho. Escape pelo duto de lixo. Tá fácil. Tá bom. Ah, mais zumbi, velho. Que porra. Cheio de zumbi, vai. Na moral. Não aguento mais, velho. Ó. Taco de beisebol. É melhor que essa porra aqui, hein? Pode eu mudar aqui a parada. Come um bolinho. Pega o taco de beisebol. Ah, com um prego, ó. Aí sim. Nada. Tá, como eu saio daqui? Aqui, ó. Nossa. Ai, fodeu. Fodeu. Ó, esse taco de beisebol parece ser melhor, hein? Eu não sei nem onde eu estou, velho. Tô bem perdido. Entrega o livro para o doutor. Como eu chego lá? Eu tô bem perdido, velho. Ô, cheio de zumbi. Vai na moral, velho. Porra, mano. Muito zumbi na vida. Não, eu acho que eu sei onde eu estou agora, hein? O problema vai ser se os zumbis derem respawn. Se vocês derem respawn, fodeu, velho. Caraca, mano. Que embaçado, velho. Na moral. Bem embaçado, mano. Tá, vamos lá. Ué. Parece que eu voltei. Isso aqui não parece o mesmo lugar. Acabamos de sair. Só que mais sombrio. Ué, eu nunca vim aqui, não, velho. Eu não sei onde estamos, mano. Não sei onde estamos, mano. Não faço ideia onde nós estamos. Só queria uma sala segura para dormir. Só isso, velho. Ah, estamos no castelo de novo. Só que eu não sei exatamente em que local nós estamos. Do castelo. Não faço ideia. Eu não tenho código para abrir aqui. Eu nunca vim nessa parte do castelo, eu acho. Sei lá, vamos subir. Por que o jogo me solta em um local que eu nunca fui? Tem barricada aqui. Tem barricada aqui. Ah, beleza. Já sei onde nós estamos. Vamos salvar o jogo, velho. Essa mulher está sobrevivendo bastante, hein, mano. Caraca, que mulher guerreira. Vamos rápido salvar o jogo, mano. Finalmente. Aí tem um zumbi dormindo na nossa cama, imagina. Boa, mano. Finalmente chegamos aqui. Caraca, eu nem acredito, velho. Passamos por muita coisa nesses dois vídeos, né. Eu dividi ali em dois, pois. Dois ou em três, não tenho certeza. Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. E para ajudar na divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.